E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo um vídeo de um assunto que o pessoal pede muito e eu vejo que muitos tem grandes dúvidas, que é referente ao Redping. Esse termo aí que os gamers colocaram, mas eu vou estar explicando o que é um ping, né? Para que serve e como tratar um Redping. Na verdade, ping ou latência é um comando que serve para medir em milissegundos qual o retorno da resposta. Ou seja, você emite um sinal para um determinado servidor. No caso aqui a gente vai usar como exemplo o servidor do MC5, né? E o servidor do MC5 ele manda de volta. Então isso tem um intervalo, entendeu? É um pequeno pacote de dados. Isso tem um intervalo. Quanto maior esse intervalo, significa que o seu ping está prejudicado. Ou seja, sua internet, sua conexão, de alguma forma está sendo prejudicada. Ou pelo acúmulo de celulares, dispositivos ligados nela. Ou simplesmente pela qualidade da sua internet no geral. Então, para você jogar MC5 sem nenhum problema nesse aspecto, O ideal é que você tenha um ping baixo. Quando o seu ping está alto, você entra na questão do Redping. Então, é bom você se precaver, porque às vezes você vai entrar numa partida, cara, e você vai ser prejudicado porque o seu ping está alto. Ou seja, você vai dar um tiro no fulano. Na programação, eu como formado em TI, eu posso afirmar com total veemência. No mundo da internet, é assim. Você vai lá no jogo, bonitão, você vai dar um tiro. Aquela uma balinha, para ela chegar no seu oponente e matar, ele tem que mandar uma informação para o servidor. Falando, ó, nego está sendo baleado, reduza a vida de tal nego. Então tem esse intervalo. Quando o seu ping está alto, o intervalo é grande. E se o seu adversário estiver com um ping menor, a bala vai chegar mais rápido em você do que a sua nele. Não sei se vocês estão me entendendo nesse aspecto. E assim, como tratar o Redping? Primeiro, antes de iniciar uma partida, você vai jogar uma batalha de esquadrão, vai fazer alguma coisa. Tem um aplicativo que é o Speed Test, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Esse aplicativo é gratuito, baixar aí na Google Play tranquilamente. E você vai clicar em iniciar teste. Ao iniciar teste, ele vai começar um teste de estresse. Como que é esse teste de estresse? Ele vai jogar no talo a capacidade da sua conexão, tanto na questão de resposta, quanto download, quanto upload. E você vai usar esses três parâmetros para saber se sua conexão naquele momento está boa ou ruim para estar efetuando uma batalha de esquadrão, estar jogando conforme você precisa. Então assim, o ideal é que o ping esteja mais próximo do zero, que é o retorno em milissegundos. Ou seja, se o ping está mais próximo do zero, está fulminante, sua conexão está fulminante, sua resposta vai ser muito rápida. A questão de baixar e carregar é mais para vender a performance da sua conexão no geral, se está boladona ou se está fraquinha naquele momento. Mas no mais, o que você precisa ter em mente é que o ping é sublime. Tenha um ping sempre abaixo, abaixo não, tenha um ping sempre perto do zero, que é o retorno, significa que seu tempo de resposta está muito bom. Entendeu? E isso no FPS é crucial, porque você depende de uma bala para matar o seu oponente para sair vitorioso. Então pensa, você com um ping de 150, você vai dar um tiro, cara. E se o cara tiver um ping de 10, por exemplo, a bala dele vai chegar primeiro do que a sua nele. Entendeu? Como funciona? Então eu espero que tenha explicado bem como funciona o redping e como tratar. O tratamento é isso daí. No caso, você não vai jogar naquele momento que tiver o ping. Você vai tentar resetar o seu modem, vai tentar melhorar a sua conexão, Entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei, cara, deixa aquele like aí para fortalecer se você não é inscrito. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificação de livre aí na tela do seu smartphone. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Piu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.